O Música para Todos é um projeto de extensão vinculado ao Centro de Musicalização Integrado da Universidade Federal de Minas Gerais. Criado em 2010 pela professora Bethânia Parise, esse projeto vem recebendo apoio da Pró-Reitoria de Extensão da FMG desde então. As atividades do Música para Todos oferecem formação musical gratuita a bebês, crianças e adolescentes, através da participação em corais e orquestras, bem como aulas de musicalização e instrumento aos seus participantes. O projeto Música para Todos busca promover a responsabilidade social e a inclusão social por meio da prestação de serviços à comunidade, utilizando a música como instrumento de educação e desenvolvimento humano. Contribui também para a formação dos alunos da Escola de Música da UFMG. Formado por adolescentes com faixa etária entre 14 e 18 anos, o Coral Música para Todos, coordenado pelo maestro e professor Arnon Oliveira, é composto por cerca de 30 integrantes. Ensaio uma vez por semana, ao sábado de manhã, e vem atendendo as jovens de várias classes sociais. Atuo como regente do Coral Música para Todos há quase três anos, e para a realização dos ensaios, conto com a participação de um pianista co-repetidor e de monitores que, além de auxiliarem na montagem das salas para os ensaios, cantam nos naipes orientando os cantores na leitura das partituras. Tendo como objetivo um constante crescimento do grupo, trouxemos para esse coral, nesse primeiro semestre de 2019, uma peça que representasse um grande desafio e que proporcionasse novas experiências técnicas e musicais para os coristas. Optamos, então, pelo Requiem de Gabriel Forré. Gabriel Forré foi um grande compositor francês do período romântico e seu Requiem é uma peça que carrega sua visão sobre a morte, que para ele seria como uma feliz libertação, um anseio pela felicidade do outro mundo, ao invés de uma dolorosa transição. O Requiem é uma missa originária da Igreja Católica Romana que serve de prece e intercessão da alma da pessoa falecida. Forré trouxe sua visão particular a este gênero com o acréscimo de movimentos até então não pertencentes à liturgia da missa de Requiem e com simplicidade e leveza, o que acrescentou à peça, tanto no quesito de orquestração, utilizando poucos instrumentos e não usando o naipe dos violinos, quanto na escolha das melodias e na forma descrita das vozes e instrumentos, o que trouxe um sentimento ao ouvinte que reflete o pensamento de Forré, uma feliz libertação. O que é a luz? O que é a luz? Neste ano, os ensaios com o coral Música para Todos começaram no dia 16 de março e tivemos um total de 14 ensaios. Pude perceber que à primeira vista uma missa, como é o caso desta obra, não despertou o imediato interesse nos cantores. De primeiro eu achei horrível, falei assim, música chata e insuportável. Posso dizer que a peça trouxe até certa estranheza para alguns. No início foi meio estranho, né, por ser a missa da morte mesmo. Ao começarmos a leitura da peça, muitos se intimidaram com a duração e a dificuldade da obra. No início foi apavorante, porque você olha o tamanho da peça, a dificuldade, e parece que não iria conseguir. O Requiem de Forré realmente ofereceu aos coristas grandes desafios. Dentre eles, podemos elencar. Foi a primeira vez que o coral Música para Todos teve a oportunidade de executar uma peça de longa duração, com vários movimentos. O que exigiu concentração, foco e atenção dos coristas, não só em relação às notas que estavam cantando, mas também em relação a todo o conjunto. Era necessária a atenção nos membros da orquestra, na maestrina e nos cantores dos outros naipes. A dificuldade foi que é um repertório de 40 anos, e ele é bem extenso, então, a dificuldade foi essa. Então, a gente tem que estar sempre concentrado, prestando atenção nas outras vozes, como soa, e como é assim. Outro aspecto trabalhado foi a afinação. Pelo equilíbrio da escrita coral com a escrita orquestral no Requiem de Forré, há certos trechos nos quais o coral fica exposto. Então, trabalhar a afinação foi essencial. O texto da místia de Requiem é em latim. Eu acho que a atividade foi a pronúncia, porque o latim era muito difícil. Então, procurei chamar a atenção dos coristas para a pronúncia correta do texto e para o seu significado. Mas ela, quase todo ensaio, trabalhava a pronúncia com a gente, e ela rejeitava umas coisinhas e outras. Ao usar de uma escrita homofônica para realçar o texto de certos trechos, Forré exige dos coristas uma boa pronúncia da letra, para que os excertos do texto selecionados por ele possam ser apresentados de uma forma clara. Com a evolução dos ensaios, e estando os coristas mais seguros quanto às questões técnicas da peça, começamos a dar ênfase aos aspectos musicais, pois concordo com o maestro Benjamin Zander quando ele fala da importância do músico não somente compreender a peça intelectualmente, mas de ser capaz de transmitir a energia emocional contida na peça, que é a verdadeira linguagem da música. Com o intuito de alcançar essa verdadeira linguagem, foram trabalhadas nos ensaios, segundo a minha interpretação da obra, o caráter expressivo de cada movimento, o significado contido em cada texto escolhido por Forré, e as escolhas harmônicas feitas por ele. No decorrer dos ensaios, pude perceber o crescimento dos coristas em vários sentidos, o que corroborou um dos objetivos centrais do projeto Música para Todos, promoveram a utilização da música como instrumento de educação e do desenvolvimento humano. Percebi que os participantes amadureceram como pessoas ao demonstrarem seriedade e comprometimento ao ponto de conseguirem executar o requiem de Forré, a meu ver, com maestria no dia da apresentação. Houve também um avanço em relação à leitura de partituras. Ah, eu aprendi a ler mais rápido na hora de cantar e acertar as notas. Melhorou a minha leitura, a minha leitura melhorou bastante. A terceira questão refere-se à maior integração entre os coristas alcançada ao longo da preparação da obra. Possivelmente, os coristas tiveram a percepção de que todos são importantes para que o fazer musical aconteça. Nesse processo de montagem do ensaios do coral, achei legal esse trabalho em conjunto de todo mundo, porque a gente nunca tinha tocado uma peça desse nível, então estava todo mundo se apoiando, foi um repertório diferente. Então eu vi esse trabalho em conjunto dos integrantes do coral bem interessante. de, ah, ele toca o requiem, o que é o requiem. E achei esse trabalho de conjunto, de todo mundo estar se ajudando, em questão de, ah, vai uma peça diferente, nunca toquei, como é que é isso? Achei interessante essa parte. E se sentiram fazendo parte de um grupo? Ah, eu gostei que eu me senti parte de alguma coisa, que foi, é tipo assim, um grupo, né? Então, eu gostei muito porque a gente vê todo mundo cantando junto e foi muito bonito de ver. Como regente, percebi que com o passar dos ensaios, o grupo foi se interessando mais e mais pela peça e pelo compositor. Pensei que ia ser muito difícil, porque, tipo assim, o que que a Ana tá arrumando? Mas depois eu achei bonita a peça, comecei a achá-la bonita e gostei. Eu comecei a estudar mais sobre a época erudita, a época do Gabriel, Gabriel Forré, é isso que assim? Então, eu comecei a aprender mais e isso me despertou curiosidade que eu comecei a pesquisar mais sobre a vida dessas pessoas, ver como é que era o estilo de música deles, né? Cresceu. Pude constatar o empoderamento de cada um dos coristas ao perceberem que são capazes de fazer o repertório que antes julgavam ser impossível. No início, eu achei que não ia ficar legal, que a gente não ia dar conta, que seria um repertório muito acima do que a gente estava acostumado, mas os ensaios foram passando, o povo começou a se dedicar um pouco e foi chegando no final da apresentação, foi uma apresentação muito linda e foi bem gratificante o resultado no final da peça, assim, da apresentação. Alguns me relataram a alegria que tiveram com o resultado do esforço de cada um deles. O aprendizado maravilhoso, porque eu tenho a minha opinião de que o Requiem foi a coisa mais bonita que eu já cantei, assim, foi muito bom, a sensação, sabe, de cantar uma coisa tão grandiosa, uma coisa tão tocante e, ah, foi muito bom. Mas foi legal, porque era uma coisa bem diferente do que eu já estava acostumado, né? E no final foi bem gratificante, assim, primeiro por ter conseguido cantar a música, né, que no começo, pra mim, era muito difícil, e também pelo grupo mesmo, pelo coral, ficou uma coisa muito linda, né, grandiosa, foi muito bom. De acordo com o maestro Benjamin Zander, o verdadeiro poder de um regente vem da sua habilidade de fazer outras pessoas poderosas, pois o maestro não produz som com a sua batuta. O maestro precisa ter capacidade de mobilizar os músicos para que toquem cada frase da forma mais expressiva de que são capazes. Ao conduzir os ensaios do Requiem de Forêt com o coral Música para Todos, pude vivenciar o que foi dito por Zander. Meu trabalho foi o de despertar o potencial de cada um dos coristas para que eles pudessem entender que são capazes de executar peças do repertório erudito e, mais do que isso, são capazes de transmitir a energia emocional contida na peça. Fiquei tocada quando me deparei com relatos de adolescentes que mencionavam a importância dos assuntos discutidos nos ensaios e externaram a alegria e a emoção por terem cantado o Requiem de Gabriel Forêt. Essa coisa de repassar para o público aquilo que a peça está pedindo, o que você sinta, isso foi, na verdade, vou levar na minha vida. Isso foi uma coisa bem assim, não vou conseguir nunca, né? Mas quando chega no dia da apresentação daquele, assim, né? Aquele alívio, eu gostei muito, achei bem diferente e um sucesso. Minha idade, eu senti que foi uma oportunidade, eu me senti... E quando você está aprendendo mais, sabe? Você se sente feliz por estar aprendendo aquilo diferente. Eu achei muito importante, porque é uma missa, então ele transmite a cultura para outras pessoas. A hora de cantar a música não sai, tem uma hora que eu chorei, mas ninguém viu, vai ser tão linda. Encerro com o depoimento de Maria Luíza, que certamente teve uma profunda experiência estética com a obra e sentiu como a arte pode realmente transformar a vida das pessoas. Ah, e para mim foi uma coisa muito importante, eu acho que essa foi a coisa que mais me tocou, assim. Porque quando a gente estava apresentando, eu percebi o público e eu percebi que tinha muita gente diferente. Eu senti que a gente estava, como eu também recebi, a gente estava passando coisas diferentes para as pessoas. A gente estava fazendo, mostrando coisas que se brincassem, as pessoas nunca tiveram a oportunidade de ouvir. Sabe? Eu me senti super importante. Falei, gente, eu estou tendo esse privilégio de mostrar para as pessoas uma coisa que elas provavelmente nunca vão ver na vida delas. Falei, gente, eu estou tendo esse privilégio de vocês. Falei, gente, eu estou tendo esse privilégio de vocês. Falei, gente, eu estou tendo esse privilégio de vocês. Obrigado.